Olá pessoal, aqui é o Tiago, só para lá então começar aqui um novo episódio de MLB The Show 21 Hoje vamos então começar aqui uma nova temporada Como vocês viram, quem claro acompanhou a live ou ouviu mesmo depois a repetição digamos assim da live que eu coloquei no canal Terminamos o Spring Training, o Spring Training acabou por não correr muito bem Viemos para os AAA e agora vamos então começar aqui uma nova temporada Em MLB, nos AAA, vamos lá então Vamos continuar a jogar e enfim esperar por mais oportunidades por parte dos Phillies que eles nos chamem mais vezes lá à equipa principal Vamos ver o que é que vamos conseguir fazer agora numa temporada completa Aqui, Nick Tevera, Tevera, Tavita Pitcher Passar um RBI, vou tentar Passar um RBI, vou tentar Passar um RBI Passar um RBI Passar um RBI Passar um RBI com 2 outs Passar um RBI 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 Nico Piveira. De quem é que poderá ser aqui esta equipa? Será que é dos Red Sox? Nico Piveira está nos Red Sox. Mas o Brandon Crossley. A sério? Nada. Nada. Não fazemos nada. Está complicado. Estamos a perder 7-5. Vai apanhar. Agora o Patricio de tão bem. Nada. Perdemos. Vamos. Próximo. As duas estrelas estão no display. Tanner Houck. Três vitórias, três derrotas. 6.33 de Array. Na temporada passada. Já estamos a perder 2-0. Boa. Então meu. Olha lá vai. Assim é impossível fazer um hit sequer. Assim é mesmo impossível. Splitter. Não estou chocado pela sua natureza agressiva no jogo hoje. Mas eles têm que mudar a sua MO se eles vão competir neste momento. Arroyo está muito bom. Arrayo está muito bom. Vamos ao primeiro. 2-0. Estás a ir bem Tiago. Estás bem. Continua assim. Só que não. Estás bem. No 7º inicio. Próximo. 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 Hoje está complicado. Até quando batemos bem na bola não sai nada. Sim é muito complicado fazer alguma coisa. Cesar Puello. Próximo. 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 Come on, come on, come on! Enfim. Não está. O tipo da terceira base, demorou muito tempo. Muito tempo mesmo. Não, esquece. Faz um RBI. Maluco, Sackfly. Não está. Ok, pelo menos um RBI. Ah, estava a ver. Ok, Sackfly. Perdemos mesmo assim. Boa. Bom amigos, como vocês podem ver, não começámos bem a temporada. Ainda não fizemos nem um hit. Em dois jogos. Nem um hit. Agora lá. Brian Mata. Brian Mata. 37.80 DRA. Temporada passada. Arrebentou com tudo em termos de RRA. Horrível. Número 14. Número 14. E aí ele tem o cutter que sai. Dois pitches que parecem os mesmos. Que tem diferentes angles e diferentes breques. E se ele tem um bom cutter esta noite. Isso faz o seu fastball em torno da zona. Muito melhor. Vamos lá, Kian. Finalmente um hit. Ok, mais um RBI. Boa. Finalmente. Boa. Boa. Cornelius Randolph. Primeiro da temporada, finalmente Já está 2-1, cuidado Estás fora Temos bem na bola, não precisa ser isto Enfim E agora na caixa, o Cowboy, se derrubou em seu último at-bat Número 14 Pelo lado esquerdo, ele tem E o 5º inicio vai começar com o round-out, 1-1 Agora na caixa, aqui é o Cowboy, ele se derrubou na última vez Primeiro pincel, no seu caminho, se derrubou lentamente no terceiro at-bat E o 3º at-bat, o 3º at-bat E o 3º at-bat 1-1 2-1 2-1 3-1 2-1 3-1 3-1 3-1 3-1 e a ofensa tomou a vantagem de você. Dero, uma das coisas sobre o pitching é que você quer ter um local e foi óbvio neste vídeo hoje que os pitchers não funcionam em ponto e foram atrasados. Os pitchers fazem você pagar no wallah e a parte deste vídeo aqui. Muito mal. Começa a tornar-se um pouco frustrante. Quando nós batemos bem não fazemos nada. Batemos mal não fazemos nada. Toma-se um pouco frustrante. Já estou um pouco frustrado. E portanto já estou aí atrás de bolas. Nem devia ir. Faz um RBI. Daqui a pouco estás nos double A outra vez Tiago. Não te orientes não. Um sétimo. Olha só. Ah, não está. Que tal. Você pode ver que ele acolou a alta hora. E agora a parede vai começar a ter preparado. A boa além. 1-1. E ele vai tentar manter o palco no interior. Mas ele muito claramente rompeu a planea naquela época. Foi uma bola de dois. E um mudançado. Escolhido e saiu para a primeira entrada. Ele mostrou o caminho lá. Que mau começo! Perdemos outra vez! Perdemos outra vez! Não ganhámos um jogo com três tipos. Ai, é sério. Que começo ruim! Que começo ruim! O nosso! Não só da nossa equipa, mas também nosso. Senão vamos lá! É sério. Why is it so hard And I always say listen Because the mental grind of playing every night Some guys just can't do it I think that's the biggest thing From your big league players and your minor league players Is the big leaguers learn how to go one pitch at a time Play one day at a time It's a tough skill It's a skill you have to learn But that's the biggest difference of why the guys make it And why the guys don't And certainly if you're going to go one day at a time One pitch at a time There has to be a certain level of tolerance for failure And being able to just move past it That is so critical for any player You got to have a short memory in this game You have to have a short memory Because at the end of the day If it's one pitch at a time And you take a bad swing You can't let that ruin your bat If you're a pitcher and you Let up a three run home run You got to get the ball back And go one pitch at a time That's the only way to build that consistency in pro baseball Ok, então eles basicamente serão o quê? Que às vezes as pessoas esquecem-se Que os pequenos pormenores são o que fazem Os grandes jogadores Ali o Sean Casey disse que 99% Isto é verídico, é verdade 99% dos jogadores Das minor leagues Não chegam à MLB Não jogam um dia sequer na MLB Porquê? Porque não têm a capacidade mental Às vezes não é só apenas Digamos que há habilidade Mas é a capacidade mental De jogar jogo a jogo De jogar todas as noites jogo a jogo Bola a bola Ou seja, selecionar bem as bolas que vão bater Se tentaram bater uma bola E correu mal Tentar focar-se na próxima E etc Às vezes não conseguem lidar com isso Não conseguem dominar Digamos assim Essa habilidade Que é esquecer o que passou E focar-se no que vai acontecer em seguida E ele disse que Enfim Muitos dos jogadores Não conseguem chegar lá E que só mesmo aqueles que conseguem Digamos que Claro Têm de ter habilidade Mas conseguem dominar essa habilidade Conseguem realmente chegar a MLB E por vezes Há jogadores que Enfim Estão Digamos que num buraco Em que não conseguem fazer nada Mas que têm de ter capacidade Para dar a volta por cima Bom Bom Digamos Conselho Ali do Sean Casey E bora lá então Começamos muito mal Temos de dar a volta por cima Temos de dar a volta É isto Adonis Medina O nosso pitcher Começou muito mal Está com 12 e tal De array Vambora lá Núcle curve E se despega por cima E está com 12 e tal E vem de dar a volta Vão olhar Para dar a volta Para dar o seu teste Para a volta Na primeira Para o seu primeiro Há E a primeira Vão guiando E vencer Vão ganhar A primeira E vencer Vão ganhar Outra Não deu Esta ultima bola Não dava Quando batemos bem na bola Acontece isto Esquece Isto está mesmo mal Olha lá vai Ora Entretanto a defender estamos bem Mas é atacar Vai lá vai Olha lá Número 14 Wheels e deals Aqui é o primeiro pincel Olha lá fora Olha lá linha abaixo Deixavas a passar E outra vez meu Assim é impossível fazer alguma coisa Batemos-lhe bem no tempo certo Vai para as mãos de alguém Se não dá Se não dá Não dá Acha fora amigo E ele está fora no segundo Bem que frustrante meu Começou a temporada Vai lá vai Vai lá vai Vai lá vai Tira Vai te lixar E apanhou na mesma O jogo está bugato Só pode O jogo tem de estar bugato Até nós fizermos um tiro perfeito Que foi para as mãos de alguém Não estou a entender Mais um jogo Nada Nada E batemos bem nas bolas Só li o primeiro At-bet é que correu mal Porque enfim Fomos uns otários Eu fui uns otários Não vocês não Mas de resto Bati bem na bola Não me lixem Não me lixem mesmo It has been a rough stretch For him lately A lot of young players Tend to have a reality check Those first few times They run into some struggles In the pros Mike Lowell is with us Mike, how did you deal with it When you faced adversity As a minor leaguer? Well, I tried to focus On the times Where I felt good I felt like the mental part Of the game Was so important That I tried to Whether it was That old school video work That maybe your video guy Had in the minor leagues Going back to those at-bats Where you know You were swinging the bat Well, and not necessarily Looking at your mechanics But more thinking about How good did I feel At the plate How good was I Seeing the ball I remember in A-ball I had a stretch I was 4 for 40 And I just couldn't understand Why the team It looked like there was 9 outfielders And 12 infielders Playing at the same time But I had to bank On the work That I was putting in The preparation And it's such a long season That everyone's probably Going to run into One, maybe two bad stretches It's what can you do During that To get yourself Out of that bad stretch As quick as possible And once you get into That good stretch How can we maintain That good stretch As long as possible So I think preparation And hard work Are two main keys But just You can't get too frustrated You gotta understand That you're here for a reason You made it Because you have the talent We just gotta be able To put it together Ok Então estavam a dizer Que ultimamente As coisas não têm corrido Bem para nós Obviamente E o Mike Lowe Deu um exemplo Que por exemplo Ele numa altura No A-Ball Que é basicamente A divisão mais baixa Da MLB Da MLB Das minor leagues Ele uma vez No A-Ball Fez 4 hits Em 40 at-batch Não estava a conseguir Fazer as coisas E não percebeu O porquê Parecia que cada vez Que ele ia bater Que havia 9 outfielders E 12 infielders Ou seja Parecia que quando ele Batesse a bola Que alguém apanhava a bola Que é exatamente O que se está a passar connosco Mas que nós Se estamos ali É porque temos talento Para estar ali E portanto Temos de tentar Passar essa situação Essa frustração E tentarmos jogar Que as coisas Acabam por correr melhor E acho que ele tem toda a razão Vamos aqui para o contacto Vamos melhorar aqui o contacto E bora lá Vamos seguir Agora as coisas Não me saem Vocês viram Ainda há pouco Batemos um Um at-bat Em que batemos Perfeito No time Perfeito E não fizemos nada É na mesma Spencer Howard 7.20 de Ares Ainda fez um jogo Acho ele Bora lá O que é que o momento A terceira base está a fazer Nada Vai cair-te Vai cair-te Vai cair-te Vai cair-te E-te Finalmente Há uma coisa Ok E-te Nada mal Foi um infil de E-te Mas foi E-te É o que interessa Vai cair-te Vou Ah, bom órbita, fogo, vai sempre não, a bola passa sempre. O Draco passou aí bem. Mais um hit, bora lá. Infield hit, mais um infield hit. Nem interessa, interessa é que é hit, assim é que nós conseguimos ir deste buraco em que estamos metidos, bora. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. A nossa equipa não ganha um jogo. Sininho. Bola 4. Ok. Isso é complicado. Bola 4. Bola 4. Bola 4. Bola 5. 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 Bola 6. Bola 9. Bola 6. Bola 6. FASBALL FORERA SLIDER FORERA SLIDER FORERA OK Aqui há a change up OK Não era bem para ai que eu queria que tu lançasses a bola mas resultou bem Estamos a perder 5-2 Estamos a perder 5-2 Não foi mal Mas lá vai Não foi mal Não foi mal Não foi mal Não foi mal A gente tenta com uma na terra mas ele vai agarrar aqui É 1-2 Este é o descoito Está no terceiro Cuidado 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 2 polegados para o bando. Bons tiros. E vamos sair. Enfim pessoal eu vou terminar por aqui o episódio. Vou parar por hoje. Vamos ver se amanhã as coisas correm melhor. Quando for gravar o próximo episódio de MLB. Porque não está a dar. As coisas não estão a sair. Fizemos dois hits há pouco. Não foi mal. Mas já fomos relegados para o banco. Foi um início muito complicado de temporada. A temporada passada correu-nos lindamente. Este início de temporada está a correr extremamente mal. E nem é sempre. Muitas das vezes eu escolho más bolas para bater. É um facto. Mas outras vezes batemos bem na bola e simplesmente vai ter com alguém. Enfim. São dias que as coisas não correm bem. Espero que tenham gostado do episódio. Deixem o vosso likezinho. São nossos por aqui. Inscreva-se no canal. São vídeos novos todos os dias. Temos muitas séries. Muitos gameplays para vocês. Saem dois vídeos novos todos os dias. Não um vídeo novo. É dois vídeos novos todos os dias. E enfim. Acho que tem bastante conteúdo para assistirem aqui no canal. Ativem também o sininho. Ativem também o sininho. Desculpem lá. Dei-me um bug. De repente. Dei-me um bug. Ativem também o sininho. Conto pelo clique. Para receberem notificações. Que deixe-me mostrar um vídeo novo aqui no canal. Amanhã. Provavelmente vai aqui sair. Entre o meio-dia e as duas da tarde. Um episódio novo. De alguma série que esteja a decorrer no canal. Porque eu estou a fazer uma maratona de gravações hoje. Nem saindo. O que é que vai sair amanhã. Amanhã. Isto é. O dia que vocês irão ver este vídeo. E depois. Claro. Às 17h30. Sai um vídeo novo. Provavelmente de Uncharted 4. Ok pessoal. Espero que tenham gostado. Então. Vamos tentar dar a volta à situação no próximo episódio. As coisas correram mal. Pá. Acontece. Há dias. Enfim amigos. Muito obrigado. E. Tchau. Fui. Fiquem bem.